Um homem de 45 anos foi preso, suspeito de atropelar o motociclista e tentar fugir ontem à noite em Extrema, no sul de Minas. Segundo o boletim de ocorrência, as pessoas que estavam no local disseram que o motorista estava na contramão e tentou fugir por um matagal. Ele foi contido até a chegada da polícia militar. O motociclista de 48 anos foi socorrido pelo SAMU e levado para o Hospital Maternidade São Lucas, em Extrema. O suspeito estava com sinais de embriaguez e disse que estava bebendo cerveja em um bar, no bairro Vila Esperança, desde as quatro da tarde, e que estava sendo seguido por uma pessoa com uma arma branca. Ele foi levado para a delegacia e o carro foi removido para o pátio do Detran.